Música Para que a gente faça a nossa contraternização, vem para conversar, trocar ideia, fazer posição, fazer um treino suado E conhecermos a nossa equipe, que muitos não se conhecem, e trocarmos o conhecimento técnico Detalhe gente, com essa vinda para cá a gente também está modificando uma série de coisas Nós temos aí, não botei ainda porque não deu tempo Tem mandamento básico que os professores, todos os nossos professores tem que seguir A questão do aluno pisar descalço aqui, lá fora tem que pisar calçado Ele tem que ensinar isso ao aluno, porque o mais importante que a gente acha é que o esporte Ou o desporto, né? Ele foi feito para a escola, o desporto no dentro começou na Inglaterra E na Inglaterra eles fizeram exatamente para criar normas e regras Para educar a pessoa para ser um cidadão Então, todo o que tem aqui, o esporte é uma forma lúdica de se estabelecer limites Então o que é que ocorre? Nossa equipe, vou criticar a gente A mim mesmo, não faltou isso, digo o gaísa Então, questão do kimono Higiene no kimono Kimono a gente tem que ter um, dois ou três Ou então aquele que eu tiver, só um, tratar Como deve ser tratado o kimono Essa nossa segunda pele aqui A higiene é fundamental Isso aqui é um tecido de algodão Isso aqui guardado úmido É como se eu tivesse uma lavoura fertilizada Que vai proliferar fios e bactérias Temos aqui médicos aqui, aqui vocês Temos a gente de área de saúde E sabe muito bem disso Então os professores tem que passar isso para os seus alunos Senão ele vai ser um professor vazio Vai ser um simples técnico Que eu vejo com muita tristeza O professor de Jiu Jitsu Uma raridade Agora muitos técnicos Só sabem ensinar a lutar Só estão preocupados com resultados competitivos O resultado competitivo É consequência do trabalho sério de base A gente vai construindo Naturalmente O campeão vai surgindo Depende de vários fatores Mas o professor em potência tem que ser educador Aquele que faz só para a técnica Se eles te orgulham Porque um aluno é campeão E ele acha que ele é o melhor técnico Isso é ilusão Todos os professores que eu conheço Têm algum aluno campeão Agora o importante é que todos os nossos alunos Sejam cidadãos E sejam exemplos Esse é a grande É o grande X da questão Então a gente tem que rever isso A questão do campeonato O comportamento nosso Tem que ser o melhor Sempre foi A nossa equipe sempre é que puxa Sempre é que puxa as demais Mas todo mundo nos copia Eu não tenho nem medo de dizer isso Então Nós não podemos Ombro a ombro Fica aí Ombro a ombro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.